Parece impossível pra você cuidar de 95 bichinhos? Pra Isabel Amorim, não. Há 7 anos, a protetora de animais foi diagnosticada com depressão profunda. E por indicação médica, ela adotou a Luca, a cachorrinha que salvou a sua vida. Mas aos poucos, essa recomendação foi se tornando algo natural. Isabel já recolhia animais de rua, cuidava deles, dava abrigo, carinho. E quando ela viu, estava com 90 animais. Foi um momento bem delicado da minha vida, bem triste pra minha família também. E ela salvou a minha vida. Hoje eu tenho ela tatuada na minha pele. Foi um momento extremamente emocionante pra mim. Até hoje eu ainda me emociono muito de falar que ela realmente salvou a minha vida. Eu ainda vejo bastante gente falando em comprar animais. Se puder adotar, o trabalho que todos os protetores fazem é de extrema importância. A gente recolhe os animais de rua, trata, castra, vacina e bota pra adoção. Você vai estar ajudando um animal e vai estar ajudando o protetor também. É de extrema importância a adoção de animais de rua. Até pra controle populacional e tudo que é a parte que a gente mais visa. E adote. É a melhor forma que você vai poder fazer e o amor que você recebe não tem igual. Hoje ela abriga, cuida e arca com todas as dívidas. Só que anda faltando doação e adoção. Toda ajuda é bem-vinda, já que ela precisa da solidariedade de pessoas como você para bancar com tudo que os bichinhos precisam ou adotá-los. Além disso, para proporcionar uma vida melhor pra eles, Isabel passa por grandes apertos com as contas de energia e aluguel, por exemplo. A gente trouxe o canil da Isabel Amorim aqui no quadro para ajudar a dar visibilidade para esse lindo trabalho. Se você não quer adotar um cachorrinho ou não quer mais um bichinho, pelo menos ajude com a sua doação.